Esse não é um canal pra fazer maquiagem. Esse também não é um canal pra fazer musculação. Esse não é um canal pra fazer dança. Mesmo se a gente pode fazer danças, a gente pode conversar sobre várias coisas. Oi! Pra quem não me conhece, eu me chamo Ingrid Bonini e eu sou brasileira. E eu moro na França! Esse canal é pra fazer umas conexões entre França e Brasil. Queria agradecer mensagem de apoio, de carinho de todo mundo. Recebi muita mensagem de suporte de amigos, de familiares, de pessoas que têm interesse de saber mais sobre a vida na França, pessoas que vão vir ou pessoas que estão aqui, que chegaram, brasileiros que chegaram aqui e que não sabem muito bem como é que funciona. Alguns sistemas também quero ajudar. Eu vou estar contando pra vocês como é que foi esse início, a dificuldade de vir pra cá, a dificuldade de conseguir um visto, um titre de sejur, pra quem tá vindo e quer saber disso, sobre choque cultural, como foi chegar aqui, como foi a adaptação, a diferença de ensino, da minha área, né? Mas em geral, também aquelas pessoas que são curiosas também pra saber um pouco sobre a vida aqui na França, né? Vários amigos que quando eu vou pro Brasil me perguntam sempre como é que é a França, como é que tá lá? E várias perguntas sobre vários assuntos diferentes, então eu tô abrindo esse canal pra falar pra vocês um pouco da minha experiência aqui na França. Pra começar, ontem eu postei meu Instagram, perguntando o que vocês querem falar sobre quais assuntos interessam vocês. Eu tenho vários assuntos pra falar com vocês, eu quero falar sobre várias coisas. Faz oito anos que eu tô aqui na França, então tem muita coisa pra falar, muita coisa mudou também na minha perspectiva, no meu ponto de vista, de acordo com as minhas experiências, com a qualidade de vida, com o distanciamento, o recuo, né? Que a gente tem da nossa vida anterior, das nossas experiências anteriores, e então eu tô aqui pra falar pra vocês de um pouco de tudo isso. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto